Isso mesmo, Milton. A tentativa de furto aconteceu na agência do Banco do Brasil da Folha 32, na Nova Marabá. Os bandidos invadiram a agência pela entrada do ar-condicionado. Foi um vigilante que trabalha no prédio ao lado quem percebeu a ação dos bandidos e avisou a polícia. Os bandidos fugiram sem nada a levar, mas deixaram para trás instrumentos que a polícia acredita que seria usado para abrir o cofre. Como maçarico, pé de cabra e chave de fenda. Todos os materiais encontrados foram trazidos aqui para o Centro de Perícias Renato Chaves para a perícia. Como conta o gerente do CPC, Augusto Andrade. O Polícia Civil provavelmente vai pedir os números para fazer o rastreamento disso. Também vamos ver se a gente pode fazer algumas coletas de impressão digital, algum material biológico que porventura possa ser encontrado. Coletamos esse material. Agora isso vai ser analisado para ver se tem algum tipo de cotejo, que possa ser feita alguma comparação ou não. O caso está sendo investigado na seccional de Polícia Civil. Eu volto com você, Milton.